Boa tarde, Brasil! Gente do céu! Amor, começa aí que não tá dando não. Começa. Começa aí que não tá dando não. Depois de um depoimento desse, como não se emocionar, né? A gente já tava se preparando, já sabia como é que ia ser, mas... Chegou aqui, deu branco, não tem jeito. A história de três anos e sete meses atrás volta, todo, toda na cabeça. E como a Cris falou, o Daniel realmente, eu tenho que agradecer muito a ele. Porque ele tem só a cara de menino. Mas eu que convivo com ele, eu sei que ele tem força de homem, de leão. Eu sei que quando a pressão aperta, esse menino ele aguenta. Eu sei que ele tem amor em ajudar as pessoas. Eu sei o caráter dele. Então, amor, parabéns, viu? Parabéns a você, meu amor. Nós conseguimos, amor. Nosso reconhecimento vai terminar em outro momento. Acredito que eu vou falar mais. Vou agradecer mais, porque meu coração está transbordando de gratidão. E hoje ele vai dar aí umas dicas pra vocês de como chegar ao Imperial to Stars na Rilodê. Tá bom? Anota aí, galera. Anota aí que... Beijo, amor. Beijo, beijo, beijo. Salva de palmas pra minha esposa linda. Meu Deus do céu. Cadê meu tempo? Cronômetro aqui. Ô, tá errado esse tempo aqui. Tá errado esse tempo aqui. Gente, gente, gente. Cara, que honra estar aqui. De verdade, que honra mesmo. Falar pra 21 mil pessoas. 21 mil pessoas maravilhosas. Eu sou morador da cidade de Manaus, do Amazonas. Né? É... Valeu. Meus amigos paraenses estão aí também, meus irmãos? Paraense, povo de Roranho, povo do Norte. Muito obrigado. É... Hoje... Aqui eu não vou contar tanto a minha história. A gente vai ter um reconhecimento bem mais rápido no final. Me passaram uma missão muito simples. Falaram assim, Daniel. Cara, preciso que você dê um treinamento rápido de como chegar ao Imperial to Stars. Falaram, velho, mas eu demorei três anos e sete meses. Eu vou ter então quanto tempo? Uma hora e meia? Aí eles falaram, um pouquinho menos. Uma hora e quinze? Um pouquinho... Quase menos. Eles falaram, cara, você vai ter aí uns 20 minutos. Eu falei, cara, mas são nove tópicos. Nove tópicos. Fora a introdução, que a gente está gastando dois. Vai ser dois minutos por tópico. Então, eu quero pedir pra você pra não se prender muito na tela. E mais no nosso bate-papo a gente vai ter a tela, mas a gente vai acabar passando rapidamente. Então, você que daqui... Cara, quem é prata aqui? Quem é prata? Vou já falar contigo, tá, prata? Vou já falar contigo. Mas, você, eu sei ensinar uma coisa. Eu não sei se mês que vem, ou ano que vem, talvez sim. Mas eu sei ensinar a qualquer um daqui, a daqui a três anos e sete meses, no máximo, ser imperial. True Stars está aqui em cima. Quem quer aprender? Então, vamos a alguns pontos que eu aprendi durante a minha caminhada. Que eu me desenvolvi, que eu errei bastante, aprendi bastante. E eu quero passar pra vocês o que o Daniel Show aprendeu nesses últimos três anos e sete meses. Agora, três anos e nove meses. Então, pode passar pra mim. Eu tenho passador ou não? É pra eu ter passador? Alguém? É, eu acho que é pra eu ter, que a gente não passou lá. Passador tá com quem? Passador, 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 passador. Alguém vai passar? Como é que é? Eu tenho passador ou não? Tá aí, ó. Muito obrigado. Salva de palmas pra essa querida aqui, ó. Salvou a pátria. Eu só não sei mexer, porque eu sou de Manaus, né? Ela me deu um celular, um StarTech, aquele das antigas. O verde, eu sou daltônico, mano. É o maior, né? Tá. Vamos lá. Primeira coisa. Volta lá, volta lá, volta lá. Todo líder é um bom seguidor. Quem era o Daniel Show da infância? Cara, eu era o caçador de crocodilos. Eu era o menino da selva. Eu tenho um direto, o Rafa, o Rafa deve estar até aí. Quando eu ligo pra ele, ele fala, fala Tarzan. Fala, Tarzan. Sabe por quê? Apesar de eu morar em Manaus, mas Manaus é uma capital. Manaus é uma grande metrópole. As pessoas lá não são índios como as pessoas pensam. O povo pensa que Manaus tem o quê, gente? Só índio, água, mato, calor e tudo mais. Porém, eu era. Eu era. Senta aí, senta aí. Porém, eu era o cara do mato, bicho. Eu gostava de acampar com os amigos e tal. E esses eram meus dois heróis da infância. E eu entendi que um dia eu queria ter sucesso no que eu fazia. O que eu queria ser? Eu queria ser um aventureiro do Animal Planet. Sabe aqueles caras que pulam na lama e pegam cobra, jacaré, lagarto e tudo aquilo? Eu queria ser aquele cara do Animal Planet e do Discovery Channel. Tanto que eu me formei em engenharia florestal, achando que eu ia fazer tudo isso. E esses eram os meus dois líderes. E desde cedo eu aprendi que eu tinha que ter mentores. Desde cedo eu aprendi que eu tinha que ter mentores. Esse foi o Steve, ele já até faleceu, inclusive. Esse é meu outro amigo, o Romulo. E eu aprendi que ninguém era tão bom que não podia ser copiado. Então, se o Steve podia pegar um crocodilo, por que eu também não poderia? Então, já peguei muito, jacaré, já fiz as minhas aventuras do mato, da floresta e tudo mais, mas a gente não vai falar disso hoje. Isso é resultado de liderança, de treinamento, de mentoria. Pode ver. Esse era o meu sonho, cara. Esse era o meu sonho. E quando a Rinode apareceu na vida do Daniel Shoa, eu estava saindo da faculdade, fazendo mestrado, engenharia florestal, e eu estava estudando mestrado na área. Lá no INPA, inclusive, que tem vários bichos e tudo mais. E eu queria ser esse cara aí. Aí apareceu a Rinode na minha vida. O que aconteceu? Eu tive que mudar de mentores. Mas eu sempre entendi que eu precisava de mentores, de pessoas para seguir. Sabe por quê? Tem muito líder que fica brigando com o upliner. Ai, meu upliner não sei o quê, não me ajuda, meu upliner não vale nada, eu só fico subindo ponto para ele. Tem gente que não tem que falar isso? Eu já falei isso também. Ixi, eu só subo ponto aí para Danilo, para Tiago, para Roberto, para Evan, eu fico subindo ponto para esse povo. E tem gente que é assim. Mas um grande líder, ele não pode ser assim. Ele não pode ser assim. O seu patrocinador, cara, ele é tão ruim, tão ruim, que te colocou no negócio. Só para você ter uma ideia, né? Então, honre seu patrocinador. E eu tive muitos bons mentores. Ah, hoje você conhece. Você conhece o Tiago Brito, Imperial Diamante. Você conhece o Evandro Viana. Você conhece o Roberto Lopes. Você vai falar assim, Ah, Daniel, é muito fácil você ser three stars quando você é mentoreado pelo Tiago, ou pelo Evandro, ou pelo Roberto. Só que, cara, o Tiago Brito, que está ali, levanta a mão aí, Tiago. Tiago e Renatinha, lá de Manaus, meus parceiros. Você acha que três anos e nove meses atrás ele era o Tiago Brito de hoje? Cara, eu cansei de ir com esse moleque aqui, a gente pegar e dividir quarto de hotel. Teve uma vez que a gente dormiu na mesma cama até, que a cama era de casal, só que a gente dormiu longe. Não queira ter essa experiência de dormir com o Tiago. Ronca muito, menino. Roberto Lopes, Evandro Viana. Cara, então, sempre tive bons mentores. Já briguei com todos eles. Cara, você tem que se mentorear nas pessoas. Essa foi uma das habilidades que eu desenvolvi, que eu aprendi durante um tempo. Então, tenha um mentor. E, de novo, você pode falar, Ah, com o Tiago é fácil, com o Roberto é fácil, com o Evandro é fácil. Só que, cara, você não está em três, quatro amigos aí, ou até mais? Sim ou não? Cara, você é o novo Tiago Brito, o novo Roberto Lopes, o novo Evandro Viana, o novo Daniel Schor. Porque a gente estava aí atrás. A gente estava aí atrás. A gente não era ninguém, cara. E venceu nesse negócio. Então, Alice com seus mentores, mesmo que ele não saiba de nada. Roberto não sabia de nada, e eu pegava conselho com ele. E depois a gente aprendeu todo mundo junto. A gente tem aqui também o Evandro Viana. Ops. Cadê? Evandro, nossa clássica foto da parceria. Eu odiava o Evandro, né? Pô, ele nem fala de mim e tal. Até que um dia eu esqueci das noites e falei, Evandro, vamos tirar uma foto assim, ó. Eu olho pra você, você olha pra mim, a gente se olha no olho. Ele falou, que foto de viado, né? Meu irmão, vamos tirar. Ele falou, o que significa isso? Significa que eu quero subir ponto pra você agora, mano. Eu quero que um dia você bata um título, que porque eu bati o meu título, você vai bater o seu. E quando ele bateu o Three Stars, eu era um dos três imperiais dele. E aí muitas... Então tire uma foto assim com o seu upline. Tire uma foto assim com o seu upline. Tô correndo porque é o tempo, tá, gente? A gente tirou várias fotos depois desse momento, até um dia que eu passei ele. Pode ver que nessa foto em Bora Bora, a gente foi tirar a fotinha lá, eu tô mais alto que ele. E a gente foi tirar essa fotinha, foi o Sandro que tirou, né? O Sandro falou, mano, essa foto aí não tá muito masculina não, mas... Aí tem a parceria de pobre também. Cadê o El Pequeno? Kennedy? Cadê o Kennedy? Já tirei foto com a maioria dos meus imperiais. Na época os caras não eram nada, velho. Não eram nada. A gente falou, meu irmão, a gente vai ser os caras dessa parada, vamos tirar a fotinha? E a gente virou os caras da parada. Então, por que você não é o novo Kennedy Wilker que tá aí? Por que você não é o novo Daniel Cho? Cara, eu falo isso com uma crença inacreditável, bicho. Porque eu já estive aí, eu sei como é sentar e bater palma. Em 2009, olha isso, cara, em 2009 foi a primeira vez na vida que eu vi pra Belo Horizonte. No congresso de engenharia florestal, chamado Florestas Energéticas. O Tarzan, o menino do mato. Florestas Energéticas. Adivinha, aonde foi o congresso? Aqui nesse local. Aqui nesse local. Eu falei, mano, tinha um monte de gente, uns caras falando e tal, eu falei, mano, esses caras aí são top. Será que um dia eu posso estar aí? Eu vou ser o caçador de crocodilos, vão me botar lá pra falar? Sete anos se passaram, onde eu estou sendo reconhecido no Imperial Tristaz? Adivinha? Então, Minas é muito especial pra mim. Esse é o The Fishman, carregador de peixes. Felipe Nascimento, cara lá em Manaus, bicho, a casa do cara, de verdade, esse palco, esse palco, dava três casas e meia do Felipe. Três casas e meia, a gente cansou de fazer caseiro e falou, vamos tirar a fotinha, você vai ser Imperial Diamante. Mas manda, eu carrega o peixe, 50 reais por tonelada de peixe, eu ganho. Eu falei, cara, tu vai carregar diamante agora, meu irmão, tu vai carregar uma rede inteira. Jesus, olha só, os apóstolos de Jesus, era tudo gente boa, né? Tudo gente, tinha até um peixeiro no meio também, Felipe, tinha um cara que estava pegando peixe, Jesus foi lá e pegou. Cara, um era corrupto, o outro negava, ele fez com qualquer um e dominou o mundo. Então, por que você não pode fazer? Por que você não pode fazer? Né? Então, vamos passar. Segundo, todo grande líder é proativo e disciplinado. Disciplinado. Só o primeiro tópico demorou mais, tá, gente? Os próximos são mais rápidos. Isso é quando eu era prata. Cadê os pratas daqui? Cara, eu sou expert em ser prata, eu fui quatro meses prata. Estavam me chamando de duende prateado já. Raio Silva e tudo mais. E eu tive uma pequena experiência em outra empresa. Adivinha qual é o patamar que eu tive lá também? Prata. Só pra ter uma ideia. Cara, só que os pratas de hoje não são que nem o prata que eu era. Eu fazia treinamento na franquia, eu botava todo mundo lá em casa, fazia a prova pra ele fazer exame, pra calcular os bônus. Eu dava uma árvore genealógica desenhada, o cara tinha que calcular os bônus e me dizer que título que ele bateu. Eu treinava todo mundo de perto. Desistiu todo mundo, mas tudo bem. Mas, cara, eu era proativo. Olha aqui, hoje se eu postar uma foto, fala assim, oi, dá mil curtidas. Antes eu postava treinamento, marcava todos os meus downlines, dava seis curtidas. Uma do Roberto Lopes, e olha quem comentava a minha foto, Roberto Lopes, Roberto Lopes, pra ajudar, né? Pra ajudar. Então, quando eu era prata, eu já dava treinamento na franquia. Chegava lá com o Joel, eu falava assim, negão, que hora que tem livro na franquia aí? Falava, bicho, de quatro da manhã, sei lá, um horário muito maluco, eu falei, eu vou dar um treinamento. E esse foi o maior treinamento da minha vida, na época que eu era prata, e eu fiquei empolgadaço com isso. O povo foi lá, não foi nem pra me ver, foi pra ver o Elton, que era platina na época, o Elton e o Sanderson, o triplo diamante hoje na empresa, que serão imperiais. Então, era um prata muito proativo e disciplinado. Você, prata, é assim? Ou você fica só escravo do sistema? Ah, não, eu só vou levar gente na minha reunião agora, só na PN geral. Porque bater prata é fácil hoje, na minha época eram cinco diretos que você tinha que ter. E ter dois masters, cada dos masters tinha que ter cinco. Terceira habilidade, tem que correr aqui, tá, gente? Tem jeito. Todo grande líder é um excelente comunicador. Quem já me viu na internet? Quem já me viu? Levanta a mão. Tá, quem nunca me viu? Perdeu nada não, nem, precisa nem ver. Velho, essa habilidade eu aprendi durante a Renaudet. No começo, eu ensinava meus downlines, eles desistiam. Eu falei, cara, pode ter algo errado na minha comunicação. Eu vou levar a comunicação ao extremo, eu estudei bastante, estudei bastante, vi que o erro sempre é do comunicador, não vou me alongar nesse assunto, porque eu não tenho tempo. E, com o passar do tempo, todo mundo, o cara, sabe como eu sei que a habilidade de se comunicar funcionou na minha vida? Porque, às vezes, eu paro com o cara na rua, e ele para assim comigo e fala, ei, velho, o cara da outra empresa está me chamando ali, mas eu aprendi que é mais fácil cair oito, nove meteoros na terra do que uma empresa saturar. Por quê? Se eu falasse que a chance era em 1 em 138 trilhões, o cara ia decorar? Não, mas a comunicação que eu passei foi fazendo uma analogia. Às vezes, você precisa fazer isso na rede, desenvolver habilidades externas. Jesus falava por parábolas, todo mundo decorou e aprendeu até hoje. Então, a habilidade de se comunicar é muito importante. Se eu tivesse mais tempo, eu era mais específico nisso. Todo grande líder entende o game e os números, e ele mora no futuro. Isso você já me conhece, não preciso falar de números aqui hoje, mas quem já usou minha planilha aqui alguma vez? A atualizada, porque tem gente que usa de 2014 e acha que está abalando, né? Tem a planilha 2015 ali do lado, tem uma planilha secreta minha na esquerda, que eu ainda não liberei para a galera, mas vou liberar. Ela fala até assim, você coloca seus dados lá, ela fala assim, fulano de tal e de tal, você está gerenciando a equipe, volte a construir. Ela fala com você, outro dia um doline meu jogou os dados dele na planilha e falou, mano, a planilha falou que falou que eu bati bati ouro comprando, só completando os masters. Eu falei, como é que tu diz isso? Eu falei, mano, não foi eu que disse não, foi a planilha, foi a planilha que falou. Então, eu já tirei o problema de mim, mas um dia eu vou disponibilizar. Não quero falar de números hoje, porque isso eu já falo toda hora, mas olha só, um grande líder, ele tem a visão de futuro também. Cara, não sei vocês, mas em 2013, eu fiz uma conferência e não sei se dá para ver no slide aqui, não dá para ver, ah, espera aí, em 2013, fiz uma conferência e se você olhar, eu estimava o faturamento da empresa para o futuro, eu estimava. Em 2013, olha como meu rosto era diferente e a minha casa era acabada, você pode ver lá no fundo, 22 pessoas na sala. Quando que eu disse que ela ia faturar um bilhão? Olha lá, 2016, no máximo 2017, aconteceu. De todo mundo, cara, isso porque você não viu a visão do futuro ainda, então o líder tem que aprender a crer no futuro, esse negócio vai ser mundial. Todo grande líder tem sistemas fortes e duplicáveis. Daniel, você é um cara muito bom de internet, você é um cara muito bom de... Cara, você tem que ser bom em tudo. Esse negócio, ah, não, eu só vou fazer na minha cidade. Eu sou agora aqui, eu moro em Blumenau. Cara, eu só, não, para mim é só corpo a corpo, é Blumenau, não sei o que, tudo mais e tal. Legal, você tem que ter um sistema local bom? Tem, mas por que que você quer que abra o planeta inteiro, então? Você vai morar em cada cidade do planeta inteiro para abrir rede, então você tem que usar o poder da internet para isso, mas além disso, não ache que só pela internet seu negócio vai ser grande, porque não vai, não vai. Se você vê o nosso sistema de Manaus, cara, o sistema é maravilhoso. Essa foi a última APN que eu fiz lá. Foram quantas pessoas? 2.500 e, sei lá, 2.547 pessoas, se eu não me engano, 2.547 pessoas no meio do mato, bicho. E quando é diamante, não importa, se é diamante que vai lá, é 1.500 pessoas, 1.600 pessoas, toda segunda a gente lota, então você tem que ter todas as armas eficazes, você tem que ter uma boa imagem na internet, você tem que ter um sistema local muito forte, você tem que saber vender, você tem que se capacitar em todas as áreas, os melhores líderes se capacitaram em todas as áreas. Sexto ponto, todo grande líder tem inteligência emocional elevada, principalmente para lidar com situações negativas. Cara, tem uma foto minha aí, jogando pôquer e tal, foi aqui, quando eu comecei a jogar pôquer, eu fui campeão amazonense em 2008, foi que eu comecei a trabalhar a minha inteligência emocional. Quando acontecia alguma coisa errada na mão, eu era um cara matemático, eu pegava e calculava, só que às vezes acontecia errado. Cara, eu tiltava, eu ficava doido, entrava em depressão, ficava triste, queria fazer os movimentos errados. E lá eu comecei a trabalhar a minha inteligência emocional. Uma coisa essa, eu comecei a jogar pôquer, eu fui campeão amazonense em 2008, foi que eu comecei a trabalhar a minha inteligência emocional. Quando acontecia alguma coisa errada na mão, eu era um cara matemático, eu pegava e calculava, só que às vezes acontecia errado. Cara, eu tiltava, eu ficava doido, entrava em depressão, ficava triste, queria fazer os movimentos errados. E lá eu comecei a trabalhar a minha inteligência emocional. Uma coisa é certa na sua vida, maus momentos virão. Sim ou não, gente? Cara, maus momentos virão pra você. Só que outra coisa é certa também, bons momentos virão. Só que, se você nos maus momentos, tomar as decisões erradas, talvez os bons momentos não cheguem. Olha só alguns exemplos que eu tenho aqui, pra você, quem são os maiores líderes do planeta? De qualquer setor? Fala pra mim. Fala um grande líder, o dono de uma grande empresa, um grande jogador de futebol. Daniel Schoen. Valeu, valeu. Evandro. Evandro Viana, Steve Jobs. Cara, o Steve Jobs, será que ele teve dificuldades no caminho dele? Extremas? Imagina-se quando ele tivesse a dificuldade, que a Apple foi quase faliu. Cara, a Apple tirou ele do poder. Ele era o presidente lá, o manda-chuva da parada, eles cortaram o cara. E se ele fosse chorão? E se ele chorasse, fizesse mimimi toda hora? Eu vejo gente chorando porque não tem o 28 na franquia, pô. Então, alguma coisa está errada. Será que você vai ser um líder mundial? Já precisa ser um líder mundial subindo aqui no microfone. Pô, Sandro, se tivesse o 28 na franquia, você é melhor, né? Meu depoimento ia estar melhor. Então, cara, às vezes as pessoas choram demais. Os grandes líderes mundiais, nas situações de dificuldade, eles têm inteligência emocional. Ontem mesmo, eu passei por um momento que eu fiquei triste na hora. Eu falei, velho, mas vou pensar, o que eu vou fazer, qual é a melhor situação? E depois deu tudo certo. O Michael Jordan, falaram pra ele que ele era um jogador ruim de basquete. Que ele era um péssimo jogador. E o que ele foi depois, gente? O Einstein, falaram pra ele que ele era um cara burro. Que ele não era inteligente. Cara, e eu daria todo o meu bônus pra que aquele cara vivesse pelo menos mais uns 20 anos. Se eu pudesse fazer essa mágica, pegar tudo que eu joguei na Rinode, dar pra Deus lá e falar assim, ó, deixa o Einstein viver mais uns 20 anos. Porque uma pessoa revolucionou o planeta inteiro. Existem pessoas que revolucionam o planeta inteiro, velho. Olha só, se não fosse o seu Francisco, se não fosse o seu Francisco e a dona Delayde, quem estaria aqui hoje? Cara, se não fosse pelo Evandro, 60% dessa sala não tava aqui. E vou te falar uma coisa, talvez se não fosse por mim também, uma parte de vocês não estivessem aqui. E vou te falar uma coisa, quem acredita em Deus, levanta a mão. Você acha, você acha que eu sou mais especial que você pra Deus? Você acha que você é mais especial do que eu? Cara, então se você não é mais especial do que eu e eu não sou mais especial do que você, por que você não pode mudar a vida de milhares de pessoas como eu fiz? Por que você também não pode? Por que você não pode ser o novo Evandro Viano, o novo Roberto Lopes? Por quê? Ai, Daniel, não sei, eu não acredito, velho, eu não acredito que Deus amaldiçoou ninguém assim, não. Eu acredito que é você que tem que ir lá e fazer, tá? Eu ia falar de outras coisas aqui também, mas não dá pra falar por conta do tempo. O grande líder tem resultados, isso eu vou passar rápido porque a gente vai falar daqui a pouco dos reconhecimentos, resultados do Tristaz e tudo mais. Esse aqui eu falo depois também. Todo grande líder, ah, isso aqui dá pra falar. Você que está, quem acha que é um líder? Quem acha que é um líder aqui? Só existem três tipos de líderes, três tipos de líderes. Primeiro é o líder bolinha. Eu deixei esse nome por causa da comunicação. Você vai sair daqui e vai decorar isso aqui. Então, por isso que eu jogo essas coisas às vezes. Existe o líder bolinha, existe o bom líder e existe o grande líder. Quem é o líder bolinha? É o cara que simplesmente tem ponto. Ele botou um cara lá que é bom, estourou e ele se chama líder porque ele é um diamante que bateu meio que na onda dos outros ou é um super ouro, alguma coisa assim. Ele se acha líder porque ele tem ponto na rede. Cara, você pode ter 500 mil pontos na rede, 1 milhão, 3 milhões. Eu conheço pessoas que têm milhões de pontos na rede e não são líderes. Ele apenas é um líder bolinha. É um cara que tem uma posição. Ele fala assim, olha, a minha rede faz tanto, tanto, tanto. Você pode ser esse. Segundo, você pode ser um bom líder ou um grande líder. O que é o bom líder? E eu aprendi isso com o Evandro Viana. As pessoas estão satisfeitas com a média. A média é boa. Cara, dois anos atrás eu era um desconhecido nessa empresa. A gente já tinha imperial diamante, triplo diamante. Eu era tipo o diamante da parada. Eu lembro que eu fui para o cruzeiro, eu era diamante. Tinha um monte de triplo duplo imperial. No outro cruzeiro eu voltei como imperial diamante. Eu saí de diamante para imperial em sete meses. Sete meses. Só que aconteceu um momento e eu soube observar. E que esse momento vai acontecer de novo por causa do bom líder que acha que está aqui e fala, eu sou um bom líder. Sabe o que é esse bom líder? Uma coisa eu aprendi na Renaudet. Todos vão ganhar dinheiro. O líder bolinho, o bom líder e o grande líder. Cara, essa empresa é uma mãe. Todos vão ganhar dinheiro. Só que o bom líder é aquele cara que ele bate duplo diamante ou diamante ou imperial diamante ou triplo e ele fala assim, um já está bom, eu já vou me aposentar. Claro, se você falar assim, velho, tu parou de trabalhar. Ele fala que não, mas ele está de boa na lagoa, fica falando, não, está bom aqui e ele fica lá estagnado ganhando sua grana por mês, uma grana boa. Ele tem esse direito? Tem. Só que sabe o que acontece? Tem pessoas que estão num evento agora como esse, como eu estive sentado lá atrás enquanto existiam bons líderes se aposentando. Esse cara estava ganhando 20 contos e falou, não, velho, agora já estou top. Tem pessoas sentadas aqui hoje, cara, que vai dizimar, vai passar esses líderes todos. Tem prata que vai sair e vai voltar imperial ano que vem. De prata para imperial. Eu identifiquei esse momento. Aquele cruzeiro de 2014 foi muito importante para mim. Eu falei, cara, a gente tem ótimos líderes aqui hoje, mas muitos deles reclamam, bicho, muitos deles ficam falando que está bom, que, ah, vou pensar no triplo não sei quando, vou pensar no imperial não sei quando, deixando para depois, se acomodando. E eu era o diamante, eu falei, velho, eu identifiquei esse momento, eu falei, velho, onde existe negatividade, existe uma oportunidade. se está todo mundo negativo à sua volta, existe uma oportunidade, você é o cara que vai crescer. Se existe uma crise mundial, é uma negatividade, existe uma oportunidade, você vai lá e mostra o Rio de Janeiro para as pessoas. E eu vi a galera negativa e tudo mais, ah, eu estou ganhando 20, vou me aposentar. E eu falei, bicho, eu vou passar essa galera toda, no bom sentido, eu vou trabalhar e aconteceu isso. E existe o grande líder, tem master aqui que é grande líder, velho, que é grande líder. E que daqui a um ano vai ter estourado nesse negócio, mano. master é prata e ouro, velho. Eu sei porque aconteceu comigo, eu sei porque aconteceu comigo, não posso mais me alongar. Vamos lá. Todo grande líder é um super herói. Isso aqui, eu ia falar sobre isso hoje, mas meu tempo não dá, eu ia fazer uma analogia. Mas, você conhece esse cara aí? Antes eu era o Tarzan, eu jogava cipó na árvore, eu me pendurava e ia. Agora eu evoluí de Tarzan para Homem-Aranha. Quem foi no Set Experience? Pois é, o Homem-Aranha é homossexual, era eu lá. O Evandro falou, Daniel, vai bem solto assim, cara, vai naquele estilo muito doido. Eu fui, mas não saiu muito legal, né? E eu fui o Homem-Aranha, etc, mas não dá para falar isso agora por causa do tempo, eu ia fazer uma analogia, mas é basicamente o seguinte, cara, você tem que entender que você precisa de heróis e precisa de mentores. O Sandro é o meu herói, cara, o Evandro é o meu herói, a gente vai brigar às vezes, mas eles são meus heróis. Meu pai é meu herói, minha família são meus heróis. Cara, minha família são meus heróis, número um. Só que você aqui tem que entender que você precisa ser um herói na vida das pessoas. Você tem que parar de pensar que o cara que você vai cadastrar é um kit top para você. Tem gente que fala assim, Daniel, eu não consigo mostrar o plano para esse gari, o cara está lá esvarrendo, não tem os dentes tudo e tal. Fala, Daniel, eu não consigo mostrar o plano para esse cara, porque eu não acredito que ele vai ser imperial. Falei, velho, tira isso da cabeça. Tu está pensando em ti, ou então que ele vai bater imperial na tua rede, ou então que o cara vai fazer rede. Velho, tira isso da cabeça. E se o cara com 500 reais mudar de vida? O cara está pensando nele, agora olha só, como eu, Daniel, penso, isso foi uma coisa que eu aprendi. Isso foi importante até para o Felipe, que carregava peixe. Desculpa, Felipe, sempre que tem que falar de ti. O que acontece? Esse gari que está lá na rua sem os dentes, e esse é um cara real, de noite, ele está lá na casa dele, ajoelhando e falando assim, meu pai, está com 12 filhos lá, uma lata de leite para todo mundo, ele está ajoelhando lá e falando assim, meu pai, por favor, manda uma oportunidade para eu mudar de vida. E você está olhando para ele e falando assim, não sei se ele vai bater imperial, não vou nem mostrar o plano. Quem disse que ele quer bater imperial de começo, cara? Ele quer ganhar 500 reais, mil reais a mais, ou quem sabe ele quer bater imperial? Você tem que mostrar a oportunidade para as pessoas. E não... E não avaliar... Ah, eu vou avaliar se esse cara tem potencial ou não. Cara, todo mundo precisa da oportunidade. E para fechar, para fechar, eu queria muito poder... Imagina, eu gastaria 20 minutos com cada tema desse, né? Então, se foi bem rápido assim, porque eu tive que fazer em 20 minutos, total. Mas, cara, e esse é o principal ponto. Você me conhece. Eu sou... É um cara... Quem é o Daniel? Todo mundo fala duas coisas. Ah, é um índio, né? É o Tarzan. Falam isso. Segunda. Ah, é o menino dos números, o matemático, não sei o quê. Falam isso também. Só que, cara, ninguém, nem um grande líder, um bom líder pode ser assim, ou talvez um líder bolinha pode ser assim. Mas, nem um grande líder está sozinho, pô. Todo grande líder tem pessoas que ama ao seu lado. Todo grande líder. Velho, e... Não tem aquela história? Atrás de um bom homem tem uma boa mulher, ou do lado. Cara, ao lado de um grande líder tem uma infinidade de pessoas que, às vezes, nem são da Rinodê, mas te dão o maior apoio. Não tem pessoas que falam mal de você, que não são da Rinodê, que torcem para ser contra você? Sim ou não? Tem pessoas que estão ao seu favor também. Tem pessoas que oram por você e você nem sabe. Então, todo grande líder tem pessoas que amam ao seu lado. Começando pela minha esposa, amada, Amanda Uchoa. Isso foi uma foto quando a gente se conheceu na faculdade. Eu lembro a primeira vez que eu a vi. Dificilmente você se recorda da primeira vez que você viu uma pessoa. Por exemplo, o Claudio Henrique está aqui. Eu conheço o meu parceiro. O cara top, o cara íntegro e tudo mais. Conheço o Claudião. Mas eu não lembro a primeira vez que eu o vi. Eu não lembro a primeira vez que eu vi o Evandro, nem o Sandro eu lembro a primeira vez que eu o vi. Ao vivo. Não sei, eu não lembro se foi lá em Manaus ou se foi em algum outro lugar. Provavelmente foi lá em Manaus. Mas, a Amanda, a primeira vez que eu a vi, eu lembro até hoje. Não sei porquê. E eu olhei para ela assim, eu fui avaliar, né? Eu tinha entrado na faculdade. Falei, vamos ver se essas gatinhas estão... Se eu entrei em uma sala boa. Porque engenharia florestal não dá, né, velho? Aí eu olhei, tinha uma lá, uma que era mais gatinha. Falei, mano, essa menina aí dá para o gasto. Não, velho. Deixa eu olhar mais de perto. Eu era míope, né? Falei, não, velho, essa menina é gata. Mano, essa menina é linda demais, mano. Aí já apaixonei. E aí, depois de um tempo, eu tracei a meta e depois de alguns anos a gente se casou, a meta se realizou. Então, todo grande líder tem pessoas que amam ao lado, né? Fora ela, cara, eu tenho pessoas que, velho, é... Sem essas pessoas, velho, do que adianta? Imagina, você vai bater o Titã, Three Stars, Black Diamond, Imperial Crown, Bye Bye Bird, Supremo Senhor Caiô. Você vai bater, pô. Imagina que você bate. Você é o Goku, você é o cara da parada. Velho, do que adianta você se encher de dinheiro, ter um zilhão de Lamborghini, se você não tem amigos, pô? Velho, do que adianta? Você conquistou o mundo todo financeiramente e não tem as pessoas com você. Então, cara, pensa, qual o seu motivo pra fazer esse negócio, velho? Se você tá pensando só no seu dinheiro, no começo eu deixo você pensar que você tá agoniado. Tudo bem, pensa em você, vá vender seus produtos, venda seu kit, no começo eu deixo, mas depois você vai ser um líder. Se você ficar pensando só em você, no seu dinheiro, no seu, no seu, no seu bolso, esse é o mesmo tipo de perfil, de padrão mental de pessoa que compra ponto, que alicia e que faz tudo de errado. Eu vejo, quando o cara pensa muito em si, ele é o que faz mais esses esquemas de corrupção que a Cristiane tanto falou aqui. E, cara, quando o cara, quanto mais o cara ama as pessoas, mais longe ele vai, mais honesto ele é. Então, não adianta nada você conquistar o mundo todo e perder sua salvação ou perder seus amigos. Adiantaria de quê? Imagina você aqui nessa sala, gigante. Daniel, um dia eu quero falar num palco desse, mas imagina se quando você sobe nesse palco, todas as 21 mil pessoas saem. Vai adiantar de quê? Ah, mas eu tenho 300 bilhões na conta. Adiantou do quê? Então, valorize as pessoas que te amam e ame, se o cara não gosta de ti, ame ele a si mesmo que vale a pena. Esse é meu patrocinador, Danilo Peixoto, o cara que eu sou muito grato, deve estar por aí também. Você pode ver que eu tinha um cabelo de Bíblia na época que eu entrei na Rinode, ó, partido ali no meio. Hoje eu corto aqui em Mateus, né? Sandro Rodrigues, a galera toda. Grandes amigos, meus amigos da Europa. Cadê os mosqueteiros aí? Cadê? Galera que estiver pra Europa, pra Holanda, meus parceiros. Vamos ver a final da Champions todos os anos. O prefeito, a galera aí, mano. Ano novo. Futebol com os amigos velhos. e pra fechar, essa é a última imagem. Mano, um grande líder, ele entende que compromisso é compromisso. Cadê meus downline que jogam futebol comigo? Tem alguém aí? Ó. Como é que é o Daniel Show no grupo da bola? Fala aí, Júnior. Chato? Velho, pra mim, se você falar assim, Daniel, cara, a gente vai jogar peteca aqui na rua. É um compromisso. Se o cara falar assim, é compromisso, nove e meia, beleza. Só que eu faço o cara assinar. Eu falo, vai ter futebol onze horas, bota o nome na lista. Se nego botou o nome na lista e não foi, eu já limo logo, mano. Eu já falo, velho, tá errado isso. Porque pra mim é compromisso, até nas pequenas coisas. Eu comecei esse negócio fazendo lista de nomes. Até pra jogar a bola eu faço lista de nomes, velho. Pra tudo. Então você tem que ser profissional em tudo. Essa é a lição. E cara, esses são meus grandes amigos. grandes amigos. Até aqui o Felipe Nascimento, o Daniel. Cara, tem muita gente, muito crossline aqui no meio. Tem muita gente fora dessa foto também. A gente joga bola com a galera, se diverte bastante. Então, os melhores... Bicho, eu te garanto. Talvez os momentos mais emocionantes, eu ando muito, né? Talvez os momentos mais emocionantes, você vai viver aqui no palco. Talvez. Mas os melhores momentos que você vai passar na Rinodê, não os mais emocionantes. Ou talvez até os mais emocionantes e melhores, não vão ter nada a ver com título e com dinheiro. Vai ser com pessoas. Vai ser um crossline seu, como é o Marcelo Barros, que sentou no cruzeiro comigo, com o Felipe Moraes, com o Kennedy, com o Thiago Brito, e ficou três dias, a gente ficou batendo papo. Não ganha nada da gente. Grande momento, eu nunca esqueço. Vai ser um cara que você vai encontrar numa viagem, ou vai ser alguém, ou vai ser no Rinodê Fest. Você vai passar com pessoas, velho. Com pessoas. O que adiantaria eu saber... Velho, o que aí do cara é 140? O cara não sei o quê? O cara faz todas as contas. Bicho, do que adianta você ser o cara mais inteligente do mundo, saber todas as contas e cadastrar todo mundo, se você não tem amigos e não tem pessoas ao seu lado? Eu subi pra dizer isso aqui hoje, porque todo mundo me conhece pelos números, mas não conhece o meu outro lado. Então, trabalhe os dois lados na sua vida. Trabalhe seu chip 1 e seu chip 2. O seu chip de negócio, seu chip 2 e seu chip 1. Seu chip de pessoa física, de pessoa natural e tenha pessoas que amam ao seu lado. Pra fechar, só pra te lembrar de amante duplo, imperial, triplo, sei lá. Eu sei que... Sei que você tá muito feliz porque você bateu o seu título. Mas, cara, não vai no Facebook falar mal dos outros, não, velho. Só porque o cara tá no emprego dele. Ninguém daqui gosta de emprego. Eu também detesto emprego. Mas, velho, que direito você tem de apontar na cara do outro e se sentir o cara? Agora eu sou diamante. Esse cara é um bosta. Tá no emprego dele. Tem gente que faz isso. Você tá pensando só em você e não tá pensando no outro. Então, a nossa missão é oferecer às pessoas a oportunidade de mudar de vida. Desculpa que foi super The Flash, mas espero ter passado pra vocês algum conhecimento, algum conteúdo. E de verdade, gente, de verdade, não esqueça desse Reno The Flash de hoje, não. no primeiro Reno The Flash tinham 500 pessoas. 500 pessoas. Hoje subiu aqui o triplo de diamantes. O triplo de diamantes. 1500 diamantes. Daqui a uns 5 anos, 8 anos e meio, alguma coisa parecida com isso, vai ter o triplo dessa sala aqui de diamantes e acima. ou seja, mais de 60 mil pessoas vão ser diamantes e acima. Então, não esqueça dessa reunião. Não esqueça dessa reunião. Porque você está aí atrás hoje, às vezes, desacreditado, precisando de uma palavra pra mudar de vida. Eu já estive no seu lugar e hoje eu estou aqui. E a pergunta que eu quero te fazer, você que está aí, vai ficar aí, vai ficar aí vendo mais histórias ou vai vir aqui contar a sua história? Te espero nos próximos Inno The Fats, convenções. Muito obrigado, obrigado Deus, obrigado BH, obrigado Brasil, valeu!